Salut à tous, c'est à toutes, et s'il vous plaît, bienvenue ! Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso guia definitivo de como se apresentar em francês. Eu sou Elisa, ou melhor, deixa eu fazer em francês, né? Je m'appelle Elisa, Elisa Tuchon-Fingerman, enchantée. J'espère que tu vas bien, je suis professora de francês e je suis franco-brésilienne. Foi muito rápido. Agora calma que a gente vai esmiuçar tudo isso. E se você ficar até o final desse vídeo, dessa aula, você ainda vai ganhar um baita de um presente. Então fica aqui até o final, eu tenho certeza que você vai me agradecer. Dans cette vidéo, neste vídeo, o que nós vamos fazer é que você vai ter um guia definitivo, assim, básico. Aliás, vai ter material para básico, vai ter material para intermediário e detalhes para só quem é avançado. E se você assistir até o final, você já vai se sentir um pouco mais avançado do que hoje em dia. E você vai conseguir se apresentar em qualquer situação. C'est parti? Para simplificar, eu dividi o nosso vídeo em três partes. A primeira delas é aquilo que precisa acontecer em qualquer situação. Lembrando que apresentações são extremamente úteis e necessárias já em situações de viagem para um país de língua francesa, no aeroporto, no hotel, numa reserva, por exemplo. Ou em situações mais formais de trabalho ou de estudo, você também vai precisar. E, é claro, para fazer amizades ou encontrar l'amour de ta vie. Vamos começar pelo começo? Como que a gente chega chegando em francês? A gente chega, sim, é claro, se apresentando, mas a gente, antes de se apresentar, precisa cumprimentar a pessoa. E para isso, eu preciso te dizer, não cometa este erro. Tem gente que acha que tá arrasando em francês só porque aprendeu uma palavra descolada. E aí sai querendo usar o tempo todo o famoso do salut. Salut, que sim, quer dizer oi. Mas é uma situação informal. E eu sei que em português nós não temos essa diferença entre o formal e o informal. Mas, em francês, a gente tem. E para você usar o salut, você precisa ou já conhecer a pessoa ou a pessoa precisa já estar em um ambiente extremamente informal junto com você. Tipo, na casa de amigos, sei lá, alguma situação assim. Agora, o salut nos permite treinar a pronúncia. Então, pega uma velhinha, ó. Só toca o toquinho da minha velhinha aqui. E, por favor, se você tiver menos de 18 anos, não faça essa experiência em casa. Não coloque fogo na sua casa. Tá vendo essa velhinha? Ela vai te ensinar a fazer o U do francês. O U sozinho do francês, sem O, sem A, sem nenhuma outra letra junto. A gente faz assim, ó, U, U. Acontece que os brasileiros são muito gentis e querem sorrir rapidamente e perdem o biquinho. Para você não perder, imagina que você vai assoprar uma velinha. E aí você vai tentar falar I assoprando a vela. E fica assim, salut, 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 salut. Não tá dando certo. Salut. Agora foi. Deu uma assoprada, deu uma roubada, vai tá valendo. Porque o que importa, essa fumaceira, o que importa é a intenção do biquinho. Salut, salut. Agora, Elisa, quais são as alternativas? Se o salut é informal, o que eu posso usar? Em qualquer situação. Anota isso no seu caderno. Em qualquer situação você pode dizer bonjour, que seria bom dia, durante o dia todo. Dia, tarde, tudo igual em francês. Bonjour. Se tiver de dia, uso bonjour. Se tiver de noite, bonsoir. Então chegou numa situação, pra não errar a mão, fala bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Tá repetindo comigo? Porque se você não tiver que ir repetindo, criatura, vai entrar por um ouvido, sair pelo outro e acabou. Você vai achar que dedicou seu tempo ao francês, mas na verdade esqueceu de tudo. Então repete. Bonjour, bonsoir. Repara que a sonoridade do francês, ela sobe assim no final. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Quase como se fosse sempre uma suspensão, né? Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bom, você já aprendeu a chegar chegando. Chegar falando oi ou tchau. Oi tchau não, né? Falando oi. Aí você vai precisar falar o seu nome. Não tem escapatória. Mesmo que você não goste do seu nome, vai ter que falar o seu nome. Não inventa. Aí você vai falar assim. Je m'appelle Elisa. Eu chamo Elisa. Você não chama. Você chama o nome que for. Je m'appelle e o seu nome. Je m'appelle significa eu me chamo. Je m'appelle e o seu nome. Je m'appelle Carlos. Je m'appelle Carmel. Je m'appelle Clara. Je m'appelle Carla. Por que eu falei todos os nomes com C? Je ne sais pas. Mas foi assim. Je m'appelle e o seu nome. Elisa, eu posso falar je suis e o meu nome? Não é muito comum. Vão entender o que você tá falando. Mas em geral a gente não se apresenta assim. A gente fala je m'appelle. E aí falado rápido fica assim. Je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle. E aí não esquece de perguntar da pessoa né. Seja gentil criatura. Situação informal você vai falar. Je m'appelle Elisa. Et toi? Je m'appelle Elisa. Et toi? Não esquece de trocar o meu nome pelo seu hein. Por favor. Se for uma situação mais formal. Onde você não. Ou onde você tiver dúvidas. Se você deve ser formal ou informal. Você vai usar. Je m'appelle Elisa. Et vous? Je m'appelle Elisa. Et vous? Voilà. Se você quiser saber mais sobre a diferença de tu e vous. Tem vídeo disso aqui no meu canal. Bom. Em seguida. O que temos? Depois de falar o seu nome. Você vai precisar dar um passinho a mais. A gente pode imaginar que dentro das apresentações aqui seria o nosso intermediadozinho. Que você vai falar a sua profissão. A sua nacionalidade. E pra isso a gente tem um verbo coringa. C'est le verbo être. Être que significa ser e estar. Então você vai dizer por exemplo. Je suis. Que significa eu sou. E a sua profissão. Ou a sua nacionalidade. Nacionalidades. Eu vou fazer alguns exemplos aqui. Brasil. En français. Brésil. Com e. Brésil. Não é reclama. Porque outro dia eu recebi uma reclamação. Esses franceses. O nome do país é Brasil. E eles inventaram que é Brésil. É. Mas é assim. Tá bom? Sem reclamação. Então ó. Brésil. Então a nacionalidade é. Se você for um homem. Brésilien. Uma mulher. Brésilien. No masculino. Deixa a boca aberta. Pra não ouvir o N. Apenas faça o som nasal. No feminino. Marco N. Brésilien. 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 Je suis. Brésilien. Je suis. Brésilien. Brésilien. Portugal. C'est le pays. Je suis. Portugais. Je suis. Portugais. Je suis. Aqui a mesma lógica. Só que com S. Masculino. Deixa a boca aberta. Feminino. Marca. A consoante. Je suis. Portugais. Je suis. Portugais. Angola. Angola. Je suis. Angolais. 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 E assim por diante. Se você tiver outra nacionalidade, me deixa aqui nos comentários. D'accord? Quelle est la nacionalité? Et toi? Quelle est la nacionalité? Maintenant. Como é que eu falo a minha profissão? Je suis também. Então, no meu caso, je suis professora de français. Je suis prof de français. Et toi? O et toi, que eu já disse, que significa e você? Informal ou et vous, que é mais formal, são super importantes. Agora, imagina que você tenha se apresentado para alguém. E aí você quer falar assim, nossa, é um prazer. Como que fala isso em francês? A gente fala enchanté. Enchanté. A pronúncia idêntica no feminino e masculino. Mas no feminino, a gente vai escrever com um e a mais. Mas a pronúncia é igual, tá? Então, por exemplo, eu posso me apresentar dizendo, bonjour. Alors, je m'appelle Elisa. Elisa Tuchon-Fingerman. Et vous? Ah, Carlos, enchanté. Très bien. Maravilha. Com isso, a gente já passou assim, por um grosso das apresentações. Agora, se você quer dar um passinho a mais, você vai contar onde você mora. E como que você vai contar onde você mora? Você vai falar, j'habite, a e o nome da cidade. Aqui eu estou falando especificamente de cidade. Quando você for escrever aqui embaixo, não é para escrever o nome de país, tá? Aqui é a cidade. Então, j'habite a São Paulo. J'habite a Rio. J'habite a Olinda. J'habite a Recife. J'habite a Salvador. J'habite a Curitiba. Onde você mora? Onde você mora? J'habite? J'habite a Lisbana. J'habite a Porto. J'habite a Vila. Qual é a sua cidade? Então, você vai colocar aqui embaixo. E agora, um detalhe. Sabe aquela hora que você precisa ganhar um tempo? Você precisa dar aquela respirada para pensar na frase, para conseguir elaborar? Faz isso em francês. É só você fazer assim, ó. Nossa, as pessoas vão olhar para você e vão falar, uau! Essa pessoa fala francês. Isso aqui é tipo o nosso é do português. Em francês, é um vício de linguagem, mas que você pode usar. Não esqueça também que a comunicação corporal vai ser importante. Olhe as pessoas nos olhos e traga o seu traço latino para a nossa vida. E dê um sorrisão que você já vai encantar as pessoas. Chegou a hora do presente. Quer saber o que é? Espero que você tenha se inscrito no canal. Porque é sacanagem se você não se inscrever. Mas o presente é o seguinte. Eu deixei aqui embaixo um PDF completo com frases típicas e até mesmo com como você faz para reter melhor essas frases, essas questões de apresentação e outras frases que eu te apresento no documento. Tenho certeza que você vai adorar. Se você colocar em prática, você vai reter a informação e ela não vai passar que nem um zumbido nos seus ouvidos. Voilà! A gente se vê na semana que vem. Não esqueça, maintenant tu sais te présenter. Então, bora se apresentar aqui embaixo por escrito. Bonjour, je m'appelle Elisa ou Elisa Tuchon-Fingerman. Je suis professeure de français. Je suis franco-brésilienne. Et j'habite à São Paulo. Et toi? Enchanté! Bisous bisous et à bientôt! Ai, voltei! Sabe por que eu voltei? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like. Eu sei que parece besteira e que todo mundo pede isso, mas quanto mais likes eu tiver aqui nesse vídeo, mais gente vai ter acesso a essa informação. E assim você me ajuda a fazer com que a informação, o conhecimento e a educação cheguem para mais pessoas. Então, dá um like e se inscreve no canal. Bisous! Tchau, tchau!